Salve galera, Douglas Panetinaré com mais um vídeo aqui para o canal de D.O.S. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente vai continuar aqui fazendo essas missões que aparecem aqui, tá? De consertar a mesa de decodificação no porão, a gente já tá aqui e eu já juntei todos os itens, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou explicar certinho como é que faz para você conseguir cada um desses itens aqui E valendo o seguinte, já tem vídeo no canal mostrando aí cada local que eu fui, como fazer, que armas levar, o melhor método, beleza? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nem o vídeo, hein? Deixa o likezão também no vídeo aí para fortalecer, a gente vai colocar aqui agora em procurar essas peças E este olhar tem um vídeo no canal fazendo aí a invasão de abrigo de outros jogadores, beleza? A gente encontrou, se não me engano, foi uma só deste abrigo E no porão misterioso também tem vídeo no canal como é que faz o porão misterioso Vai estar na descrição do vídeo, na playlist completa para você poder estar acompanhando aí, beleza? Mano, no porão misterioso, para falar a verdade, é o melhor local Porque lá só tem um vagalume, beleza? E você vai precisar estar utilizando de um recurso para estar jogando o recurso no vagalume Para você poder estar batendo ele, as facas, né? Muito bom, esse tuba vácuo também tem vídeo no canal mostrando aí como que faz para você poder estar adquirindo esse item Muito fácil mesmo, cabine abandonada, evento muito bom, cara! Gostei desse evento, não é difícil, é legal, também não é fácil Você tem que ir preparado, tá? Com algumas ataduras, uma arma boa Mas não é aquele evento que você fala Caramba, não vou conseguir passar Você vai conseguir sim, e vai conseguir esse item aí também, beleza? Acampamento do The Bandidos, a mesma coisa Se você não sabe aí como que é este evento, que nem eu estou falando Já tem vídeo no canal ensinando você fazer estes eventos aí, tá? Cola da pré-guerra, a gente vai conseguir no evento lá da casa setiada Foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe no canal aí, tá? Casa setiada é muito bom de fazer, facinho, tranquilo Quando você pega o jeito, cara Mano, você limpa lá bem facilmente Vou ver se eu gravo um vídeo mais pra frente aí Fazendo um modo econômico Porque naquele tempo lá eu fui com as armas meio pesadas, beleza? Este outro aqui que é o gerador de frequência Cara, se eu não me engano eu peguei alguns no entreposto, beleza? Mas também você farmando na área amarela É terra chamuscadas, é cercâneas de floresta Tem a chance de estar droppando este item Mano, tem a chance não Se você for abrir lá os baús você vai encontrar, né? E é, mano, a fita verdante é muito fácil Mas eu encontro praticamente em qualquer local, tá? Os cabos também Esses aqui de baixo não são tão interessantes assim São bem fáceis aí de você poder estar coletando, ok? Agora vamos lá, depois feita essa explicação Vamos colocar aqui o recurso pra gente poder estar montando Ó lá, ó, um olhar foi coletado A mesa está pronta Vamos construir, beleza? O garoto, ó lá Eita, pega, concluímos a missão Sucesso, nova missão apareceu Analisa a dica na mesa de decodificação Então vamos fazer essa análise aqui agora, ó Decodificando Vamos lá, vamos lá Ó, a Bita só de olho ali, ó Beleza, ó Missão concluída Itens enviados ao depósito Você decodificou o bilhete Leia a dica decodificada Tá ok Vamos clicar aqui Ô, rapaz Ô, mano Tem a premiação aqui também Deixa eu pegar essas coisas Tem que ficar, é... Se atentar aqui no inventário Porque as coisas... Tem dias, né? Agora Beleza Vamos lá Ok Dica para um porão, ó Você pode ler Beleza Dica para um porão Decodificar Revelou o significado dos símbolos anotados São coordenadas gráficas Porão Vagalume Opa Tem um vagalume lá, hein Ó, ainda bem que eu já estou com os itens aqui Machado de arremesso Eu tinha ido no porão Agora há pouco, tá? Ó lá Então, ó Porão da dica Localização adicionada ao mapa Vamos lá, então Caraca Vai até o porão Vamos lá Uhul Ó, mano Eu estou no evento de Natal, tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aqui Mas Está tendo evento de Natal Eita Pega, ó lá Porão da dica Clean deu a você Uma dica Como agradecimento Use-a para encontrar Um porão cheio de artefatos Só tome cuidado Pois você pode se deparar Com aberrações No caminho, hein Vamos lá Ó, porão da dica Dá para... É, vamos correndo, então A energia está cheia Cadê o personagem? Mano, eu acho Muito interessante, ó Aqui, cara O personagem correndo no mapa Mano, infelizmente Eu ainda não... É... Eu não fiz o evento ali Do... Do... De Natal Tenho que fazer uma pontuação lá Vamos entrar aqui agora Para ver Olha os itens que a gente consegue aqui Tá? Que mostra no mapa Aqui é área amarela Beleza? Nível perigoso Vamos lá Chegamos aqui no porão Deixa eu já me agachar Vai ter um vagalume ali Beleza? E galera Eu peço a sua ajuda aí, mano Se você assistiu o vídeo até aqui Gostou? Deixa o comentário aí Beleza? Tipo, manda um salve Eu vou responder Vou mandar um coração No seu comentário Beleza? Grande salve Tamo junto Rapaz Deixa eu me aproximar aqui Ah, uma aberração ali Podemos arremessar algo nela Boa É lógico que a gente vai arremessar algo Deixa eu chegar mais próximo Beleza Já viu? Toma Toma Boa Já era E over Então acabou? Só isso? Haha Mas é só isso mesmo Vamos pegar aqui os itens do vagalume Agora vamos pegar esses baús aqui Para ver se a gente tem algo Uuuu Muito bom, muito bom, muito bom Isso aqui, ó Suco de sangramento Isso é muito bom Até para esse evento aqui Agora de Natal Entendeu? Porque o negócio é o seguinte Conforme a gente vai atirando no inimigo É... A gente vai curando a vida Tá vendo? 35% de cura por dano causado Então é muito bom Quando você vai fazer esse evento Que está tendo agora de Natal Conforme você vai atirando E arrancando dano do personagem A sua vida vai enchendo junto Isso é muito bom Isso daqui é um item de arremesso Para poder estar enchendo sua vida ao máximo Aqui é para você curar E aqui também é um item Que você pode estar É... Jogando nos inimigos Tá? É um explosivo muito bom Então vamos pegar aqui Oh rapaz Já dá para ter... Haha Vamos Levar tudo Boa Agora vamos Caixa de tralhas Uuuu Olha lá O que eu falei da... Oh viu sem espregos Mano sem espregos também é fácil, né? O que eu falei ali Daqueles itens lá, galera? Foi até bom aqui, ó Que eu mostro para vocês Aqueles itens é muito fácil de conseguir Tá vendo? Vamos ver o que tem aqui Uhuuu Garota Olha lá Itens de arremesso Dois... É... Oito itens de arremesso Uma arma Deixa eu colocar aqui para a gente ver melhor Ó Uma pistola Tá? Muito bom Olha o nível de combate dela Uma roupa que a gente pode estar utilizando aí Vou até colocar ele e tal Para economizar o que eu estou aqui Tá bom? E dois itens de arremesso Ó Muito bom mesmo Vamos pegar esses itens todos aqui E no final a gente vê o que conseguiu Certo? Sendo que eu acho que só tem mais essa caixa aqui, né? Caixa de vegetais ainda Vamos lá Ó Conseguimos ali lata de feijão Que é essencial para alguns créditos também Para a gente poder estar produzindo E creio que seja isso aí o evento, beleza? Mano, é um evento simples, porém legal Comentei o que você achou Vamos voltar aqui Porque aparentemente é só isso Ó Ó O evento vai acabar em breve Você não pode retornar Após Se esgotar Então ó Você terá Mano, 30 minutos Mas uma viagem só É porque eu estou com uma mochila aqui Uma mochila de Mano Tem bastante espaço nessa mochila, tá? Deixa eu ver aqui Eu acho que é 40 É 20 espaços e 40 Rapaz Aí também, né? Pô, mano De 40 espaços Olha o item que a gente conseguiu aí no evento Muito bom Vale a pena, tá? Só Esse item aqui Eu já gostei muito De ter ganhado ele, tá? De restante Assim Tipo, não é tão Assim Difícil de encontrar Esse aqui também é muito bom Que nem Olha isso Olha, muito louco Muito louco, muito louco Vamos voltar para a base aqui Para a gente ver se tem mais Alguma coisa para fazer lá Se vai ter alguma missão para cumprir Ou se é só isso mesmo Tá ok? Vamos lá E galera É, valendo lembrar aí Também que tem na descrição O link do grupo do WhatsApp Para você poder estar interagindo São dois Tem o grupo do WhatsApp Só do jogo DOS E tem aí o Família Survival Beleza? Tem o grupo do Facebook Também para você poder estar entrando Interagindo aí com a galera Mano Tamo junto Beleza? Voltei aqui Tá, galera? Olha lá Mesa de decodificação Sherpa arrumou direitinho Este lugar Então, ó Não tem mais nada O evento foi este mesmo Beleza? Não tem mais nada aqui Vamos falar com a Bita Obtenho olhar Ah, esse aqui também A gente tem que trazer Os porões do interior Caramba, mano Eu vou no porão direto E assim Não está pedindo ainda A missão de porão Não estou entendendo Então, a gente vai lá de novo Tá? Aqui acabou Aqui também não tem nada Na arma Ruído de estática Então é isso, tá galera? Eu vou finalizando o vídeo por aqui E é o seguinte É... Eu deixei os pregos Ó, até os pregos Que eu tenho aqui também O próximo vídeo aqui Vai ser eu explicando Como que funciona O identificador de artefatos Beleza? Então, se você está chegando No canal através deste vídeo Já se inscreva aí Para você não perder Nenhuma novidade Beleza? Se gostou do conteúdo aí Deixe o seu likezão Antes que você Acabe fechando o vídeo aí Se esqueça, beleza? E claro Se gostou aí, mano Compartilhe com um amigo Não custa nada Vai lá na rede social Lá no WhatsApp No seu status Compartilhe para um amigo aí No seu Facebook Para esse conteúdo chegar Alguém vai saber Tem uma pessoa Do seu lado aí Que joga E você não sabe Beleza? Pode até começar A conversar aí Jogar junto Tamo junto Então é isso Um grande abraço Fui Fui